Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um tutorial super intuitivo de como colorir pele. Mas isso aqui não é um tutorial prático, mas sim teórico. Na verdade pessoal, o que eu quero mostrar pra vocês é um jeito fácil de colorir os principais tipos de pele. Aquela pele, aquele tom de pele que você não sabe quais cores utilizar, quais cores misturar. Eu vou estar esclarecendo isso nesse vídeo, tudo bem? Então é o seguinte, aqui eu separei pra vocês os principais tons, as principais cores que eu utilizo pra fazer as peles. Bom, aqui eu estou usando, estou mostrando pra vocês os lápis da Faber-Castell, que são os lápis que eu uso. E aqui eu separei de acordo com os tons. Aqui temos os tons rosados e vermelhos, os mais claros, puxando pro amarelo e marrom. Os mais amarelados e alaranjados. E os mais escuros, né? Que no caso seria os tons de marrom. É, tá. E com esses tons aqui, pessoal, essas cores aqui, se eu misturar, eu vou ter vários tons de pele realista, que geralmente você vai utilizar pra pintar o seu desenho. Aqui embaixo, eu tenho um que seria uma skin table, que é o nome que eu apelidei, essa tabelinha aqui eu criei, com os principais tons de pele que eu utilizo pra pintar os meus desenhos. Tá, mas eu vou estar ensinando pra vocês o que é isso, como você vai utilizar uma dessa aqui. Eu garanto pra vocês que é muito útil e vai ajudar demais você na pintura. Bom, eu vou explicar agora pra vocês. Primeiramente, você vai pegar todos os tons de pele que você geralmente utiliza pra pintar, pra colorir. E no caso, no meu caso, são essas cores. Caso você utilize outras marcas de lápis de cor, tipo da Norma, da Stabler, da Giotto, e até mesmo lápis profissional, não tem problema. Você vai fazer a sua skin table, sua tabelinha, com as cores que você usa, que você tem, com a marca que você tem. Eu, como uso só a Faber-Castell, eu peguei os principais lápis da Faber-Castell. Caso você também utilize lápis da Faber-Castell, eu vou estar deixando todas as cores aqui que eu uso, essas cores que você está vendo, e algumas outras, tudinho na descrição do vídeo. Então, fique tranquilo que vai estar tudo na descrição do vídeo, organizadinho pra vocês aí anotarem e conseguirem o nome das principais cores, tudo bem? Então, vamos lá. Deixar aqui um pouquinho de lado, e eu vou explicar agora essa tabela. O que seria essa skin table que eu me refiro pra vocês? Ela é, na verdade, pessoal, ela é uma tabelinha onde eu separei, através de quadradinhos, os principais tons de pele que eu já tinha dito no início, né? Que eu utilizo pra pintar os meus desenhos. Aqui, no caso, ela vai funcionar da seguinte forma. Peguei esse lápis aqui, pra eu estar podendo mostrar melhor pra vocês. Eu quero pintar uma pele mais vermelha, mais puxando pro marrom. Por exemplo, o Robert Drowner Jr., vou deixar aqui no cantinho do vídeo pra vocês estarem vendo. Vocês percebem que a pele dele tá puxando mais pro marrom, mais pra essa cor aqui, nas partes mais escuras. E as partes mais claras, vocês podem ver que chega bem próximo dessa. Então, você já sabe mais ou menos que cor você vai misturar. Ah, mas eu quero uma pele mais rosada. Vamos dar um exemplo aqui do Chris Evans. No nosso Capitão América. Já demos o exemplo do Homem de Ferro, agora do Capitão América. Aqui temos os tons aqui, que seriam os tons rosados, né? Pra pintar as partes mais rosinhas. Esse aqui também. E as partes mais claras, no caso, eu posso estar usando isso daqui. Também vamos dar um exemplo aqui de uma pele mais amarelada. Aqui eu vou deixar no cantinho do vídeo a foto do Jared Leto. A gente pode usar tanto essa, quanto essa, quanto essa, quanto essa. Ou essa até mesmo. Vai da sua percepção da imagem. Percebem, pessoal, como se... Vamos dizer assim, se compara bastante com a imagem original. Então, ela ajuda demais. Sem falar que não tem perigo de você estar errando, já colocar qualquer cor no seu desenho. Não tem perigo de você errar. Basta você olhar aqui, que você já vai ter o tom de pele que você deseja. E como ela é organizada? Como eu organizo essa tabelinha, pessoal? Percebam que eu coloquei números aqui. Esses números representam as cores que eu utilizei. O número de cores e a ordem. Vocês percebam que aqui eu utilizei duas cores. Aqui três. E até quatro cores. Que eu misturei pra ter esse determinado tom de pele. Logicamente, eu posso utilizar cinco, seis. Vai de você. Mas ela vai estar justamente pra isso. Pra mostrar pra vocês quais cores ficam legais misturar. Quais não ficam. E assim sucessivamente. Também os números, ele representa a ordem que eu misturei. Por exemplo, o número um. Aqui o número um. Eu misturei primeiro a areia. Eu passei a primeira camada de areia. Número dois. Segunda camada. Segunda camada de rosa chiclete, no caso aqui. E por último, a areia de novo. E assim que ela funciona. Agora, se você quer aprender a fazer uma dessa, é só continuar assistindo o vídeo. Bom pessoal, pra fazer essa tabelinha, nós vamos precisar de um papel de 180 gramas ou mais, uma régua de 30 centímetros e uma caneta. Pode ser nanquim ou esferográfica. Comece traçando a grade no papel utilizando a régua com o auxílio da caneta. Não necessariamente você precisa fazer quadradinhos pessoal. Nessa parte vai da sua criatividade. Você pode fazer com bolinhas, figuras geométricas. Vai de você. A preferência é sua. Essa grade vai servir pra gente separar os tons de pele que vamos criar. Agora pessoal, eu vou dar um exemplo de como se faz a mistura das cores. Vamos pegar como exemplo, esse primeiro tom de pele aqui, pra eu estar mostrando pra vocês, tudo bem? Eu vou fazer nesse quadradinho do meio, que é pra ficar mais fácil pra vocês verem. Mas na sua, você pode começar no primeiro quadradinho, como vocês viram na tabelinha lá, linha que já está pronta. Então primeiramente, você vai passar o primeiro tom de pele, que no caso seria o rosa claro. Depois do areia, e depois numerar como você vê no vídeo, desta forma. Veja que as cores, os tons ficaram bem semelhantes. E esse é o objetivo. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham entendido e curtido. Todas as informações dessa tabela estarão na descrição do vídeo, caso vocês queiram fazer uma igual. Não deixe de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E de me seguir nas redes sociais, para acompanhar meus outros trabalhos. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Um abraço a todos, e até o próximo vídeo.